Abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós vamos falar sobre a insegurança e suas consequências. Um tema muito profundo, mas não se preocupe, nós vamos tirar suas dúvidas hoje. Para conversar comigo, eu tenho aqui Lívia Dias, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Tenho também Carla Araújo, psicóloga. Sim. Seja bem-vinda. Obrigada. Na música Magali Brito, mas também no bate-papo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Lembrando que você manda no Espaço Feminino. Mande-se e-mail, mande-se a sugestão. Estamos aqui por causa de você. 24 horas transmitindo Jesus. Nossos contatos estão todos aqui embaixo. E-mail espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. Nosso site é www.boasnovas.tv. E o nosso telefone de contato é código 21, 2112-6222. Tema difícil, hein? Mas não tem problema. Quatro mulheres dadas, a gente dá conta, né? Então, como é que a gente sabe se uma pessoa é insegura? Ficou todo mundo inseguro de falar agora. Vamos lá. Para começar, insegurança é quem não tem. Quem nunca teve em algum momento de segurança. Eu acho que eu já tive, você já teve, elas também. A questão é quando a insegurança começa a causar uma resposta inadequada àquela pessoa. Uma reação de defesa, de sensação de incapacidade. Perfeito. De baixa autoestima. Quando te paralisa, né? Exatamente. Quando impede daquela pessoa de tomar decisões, de fazer escolhas. Aí que começa realmente a insegurança complicar um pouquinho. Legal. É, porque a insegurança está relacionada ao medo, né? Eles caminham juntos ali. A gente não pode permitir exatamente isso, que esse medo paralise, né? Para que ele não permita que você realize alguma atividade ou deixe de estar em algum local por conta desse medo, dessa insegurança. Então, é importante aí exercitar aí essa reflexão para a gente estar aí atento. Ao mesmo passo, você falou aí de segurança e medo. Um pouquinho é bom, né? Sim. Porque dá aquela sensação de bom senso, digamos assim. O medo evita riscos, né? De proteção. Adrenalina, para a gente saber o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado, o que é perigoso, o que não é. Então, segurança existe. Não acho que nós não estamos falando sobre você, porque, como mesmo a nossa amiga Lívia disse, todo mundo tem um pouquinho. Mas o que a gente quer ver aqui é quando ela se torna uma coisa ruim, uma coisa que nos paralisa. A insegurança é existencial, que aí acaba causando a distorção da percepção daquela pessoa, né? Da imagem dela realmente real. Ela acaba, no caso, distorcendo aquela imagem, sempre se inferiorizando, sempre se depreciando, digamos assim. E aí que realmente acaba gerando consequências desagradáveis para aquela pessoa. Como é que, então, vocês diagnostcam? A pessoa já chega ou vocês batem o olho? Eu acho que com o tempo aí de trabalho, né, você já deve... Eu imagino, toda vez que eu vou falar com a psicóloga, que ela olha para mim, ela nunca olha só olhando, né? Parece que olha lá no cérebro da gente. E vocês conseguem já, às vezes, só olhar, já detectar algum sinal de alerta? Geralmente já chega para a gente com determinada queixa, né? Do tipo, ah, eu não consigo entrar num avião porque eu tenho medo de viajar de avião. Ou eu não consigo ficar num ambiente fechado. E isso tudo está relacionado à insegurança. É o medo de que aconteça alguma coisa. É o medo do medo, né? O que acaba sempre surgindo muito, assim, constante, é a insegurança associada à timidez. Porque isso acaba afetando a área associada da pessoa, né? Ela começa a ter impacto em outras esferas, nas relações interpessoais, no ambiente de trabalho. E aí, isso acaba realmente fazendo com que ela se esquive, né? Deixe de vivenciar, deixe de arriscar. Isso que é complicado. A timidez, ela também é uma forma de insegurança, né? Engraçado, né? A gente já viu aí, então, a timidez associada à timidez, desculpa, à insegurança associada à timidez. Ao medo, a fobias. Então, existe uma rama de coisas aí que a gente pode associar. Eu imagino que depressões também, né? Tudo causa uma puxando a outra. A depressão acaba sendo uma resposta daquele indivíduo que já está num sofrimento bem agudo. Quando aquilo já realmente está afetando a pessoa emocional daquele indivíduo. E aí, começa a gerar depressão, né? A ansiedade, doenças aí psíquicas. Mas também pode ser a resposta a pensamentos muito negativos, né? Porque, por exemplo, a gente estava falando aqui da questão da insegurança também com relação ao novo, né? O novo dá a insegurança. É normal, é comum. É tudo a mudança, né? Mas tudo vai das expectativas que a gente tem também. Se tem expectativas muito negativas, a tendência é que aquilo gere realmente algo negativo dentro da gente. A gente já tem sentimentos negativos e isso vai alimentando. E, no entanto, o ideal é que a gente tenha expectativas positivas. Por mais que seja novo, eu não sei exatamente quais serão as consequências daquilo, que as expectativas sejam as melhores, né? Bacana, bacana. Meninas, eu vou ter que interromper vocês aí, porque a gente vai ouvir uma música. Mas esse é só o primeiro bloco. Ainda vai ter muito bate-papo para a gente debater sobre a insegurança e suas consequências. A música é Soldado Ferido, do CD Feliz de Vez, é isso? Isso. Por favor, tome o seu lugar no nosso espaço. Não consigo enxergar dentro de você. No íntimo mais profundo do teu coração. Mas olhando tua fase dá pra perceber a tua expressão. Talvez a dor e o desespero te fizeram chorar. E no teu coração você chegou a continuar a vontade de parar. Você é um soldado do Senhor e ele ainda conta com você, mesmo ferido, machucado. Ele cura agora a tua dor e a ferida do teu coração pra te fazer romper e te colocar de pé. Soldado ferido, não é o fim. Não desista agora de lutar, nessa arena Deus é com você. Ele te faz triunfar, no campo de batalha ele foi herói. E sentiu na pele a mesma dor e mesmo ferido. Não desista agora de lutar, nessa arena Deus é com você, mesmo ferido, machucado. E ele cura agora a sua dor e a ferida do teu coração pra te fazer romper e te colocar de pé. Soldado ferido, não é o fim. Não desista agora de lutar, nessa arena Deus é com você. Ele te faz triunfar, no campo de batalha ele foi herói. E sentiu na pele a mesma dor e mesmo ferido. Não desista agora de lutar, nessa arena Deus é com você. Soldado ferido, não é o fim. Não desista agora de lutar, nessa arena Deus é com você. Não desista agora de lutar, nessa arena Deus é com você. E sentiu na pele a mesma dor e mesmo ferido. Não desista agora de lutar, nessa arena Deus é com você. Voltamos ao espaço feminino numa parte que toda mulher gosta, né? A parte da cozinha. Hoje eu tô aqui com meu amigo Leonardo Fernandes e ele vai nos ensinar a fazer pene ao molho de queijo, peicon e calabresa. Com essa combinação não tem como dar errado. Não tem, tem gordo que bota defeito, a verdade é essa, né? Nem magra. É, também tem um lado que come e não gora e que pode comer à vontade. É difícil? Não, não precisa ter o segundo grau, não precisa ver. Que bom. Nada, é fácil. Essa hora da tarde é uma coisa bacana. Com certeza, rapidinho. Fica a dica pra janta aí, você que está em casa. Eu gostaria de mandar um grande abraço pra você que tá fazendo aniversário aí essa semana. Que Deus te abençoe e te guarde. Prolongue os seus dias sobre a terra, te encha de paz, te encha de alegria, sabedoria e a presença dele. Que o resto a gente corre atrás, o resto ele acrescenta. Vai dar tudo certo. Que Deus te dê um ano novo aí, abençoado, superando as suas expectativas. O que a gente precisa então pra fazer esse pene? Eu tava dando uma olhada e você vai precisar. 300 gramas de pene cozido ao dente, meia calabresa desfiada, 200 gramas de bacon, 180 gramas de queijo parmesão e um creme de leite daquele de caixinha simples. Pouca coisa, nada que tu não encontra em casa. É, foi o que aconteceu. Eu tava dando uma olhada na dispensa. Todo mundo não sei porque tem milho e ervilha, né? É automático, tem que ter isso na dispensa qualquer. Um creme de leite que sempre sobra e na geladeira. A vez sempre sobra uma meia calabresa e um pedacinho de bacon. Eu falei, vou criar alguma coisa mais ou menos com isso aqui. Fica a dica. Fácil que a pessoa tem em casa e pode ser bem. Se você esqueceu de anotar, dessa vez foram poucos ingredientes, mas tem um modo de preparo. Vai estar tudo lá no nosso site daqui a pouquinho e também no nosso canal do YouTube. Lá você pode assistir esse programa. Fica tranquilo que é fácil, poucos ingredientes hoje e o cheiro tá bom. Tudo que você tem em casa que é bem tranquilo. E aí, vamos lá? Vamos lá? Eu já tô com bacon previamente aqui adiantado. Deixa eu te... Deixa eu te... Desculpa, te interromper. Hum. Eu sei, mas não é... Talvez, não é qualquer pessoa que saiba. O que que é pene al dente? Al dente é aquela questão de você tá ele meio que durinho. A dor de casa não vai cozinhar. É, não vai cozinhar ele todo. Vai deixar ele pré cozido porque ele vai pro fogo novamente. Se você deixar ele cozido e levar pro fogo mais uma vez, ele vai se quebrar todo e vai virar uma pasta, como o italiano fala. Mas a pasta nossa aqui, pasta, pasta. Não vai ser uma massa que você vai poder comer e sentir o paladar dela normal. Legal. Desculpa a interrupção. Voltando a nossa programação normal. Tudo bem. O que que a gente faz agora? Então, eu tô aqui com o bacon já previamente adiantado, por conta do nosso... do horário que a gente tem aqui. Pode torrar. Eu vou colocar ele já pra deixar ele bem torradinho. Hum. Esse barulho é fenomenal, esse sonzinho que ele faz. O barulho, o cheirinho. Esse som, essa música, né? É. Bacon é tudo. A questão da calabresa. A calabresa tá aqui. O que que você fez pra ela ficar assim? Aquela calabresa que você tem, aquela calabresa que todo mundo tem em casa. Você vai pegar uma faca e vai tirar isso aqui, ó. Essa celulose, essa pelezinha que ela tem aqui, ó. Você vai desfiar ela, ó. Todinha. Bem tranquila. Não é difícil. Depois que você desfiar ela toda, você vai macerar ela toda. E vai ficar assim, ó. Ah, não quero fazer com a mão, quero fazer em grande quantidade. Posso pegar meu liquidificador, meu processador e botar na função pulsar. Tchum, 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 deixa da maneira que eu quero e posso fazer tranquilamente. Legal. Resolve. Tirei essa partezinha aqui. Como eu já deixei adiantado, que eu não sou bobo nem nada. Ó. Vou jogar pra cá novamente, vou deixar refogar. Ó. Tava bom, agora vai ficar... Melhor. Que delícia. Vai fazer se refogar. Enquanto isso aí vai torrando, ficando daquele gostosinho, crocantezinho, os contatos do nosso amigo Leonardo estão aparecendo aí na sua tela. Se você quer convidar ele pro seu evento, quer saber um pouco mais sobre o trabalho. Isso, quer saber mais. Ele é um cara alegre, sorridente e o Espaço Feminino recomenda. Obrigado. Obrigado. Eu que já gravo aqui há um bom tempo. É. A Dani tem sempre lembrado de mim, o pessoal todo tem que só agradecer a todos que estão aqui. Quais as receitas aí? Que difícil. A gente finíssima demais. É. Ah. Um dos melhores provadores da minha receita, esse cara aí. Ah. Se ele falar que tá bom, tá bom, né? Gente, quanto tu pagou, Jordan? Quanto tu pagou pela propaganda? No final, no final, no final, o prato dele já tá escondido separado, Jordan. Ah, tá explicado. Aprendi. Vamos ver agora. Já tá aqui já refogado já a calabresa e o bacon, a combinação perfeita. Você não tá vendo sal aqui, eu coloquei um sal, mas como já a calabresa e o bacon já são bem salgados, eu não preciso colocar mais sal nenhum. Se não, a sua pressão vai subir. Com certeza. Eu vou acrescentar agora o creme de leite, aquele de caixinha que você tem na sua dispensa. Com soro, sem soro. Pode botar ele tranquilo que ele vai agregar, porque ele é bem opaco, ele vai agregar esse sabor que tá todo aqui no fundo da panela. Hum. Deixa eu ver aqui agora. E é só mais um tempinho dele reduzir. Claro, não. Ele vai começar a engrossar. Olha, gente, é bom que isso aí, rapidola. Resolveu, o almoço de domingo chegou aquela visita lá que você não esperava. Você corre na geladeira, corre na dispensa, pronto, já tem um prato bem feito. Olha, gente. E o sabor vai ficar muito bom. Hum. E ainda tem aquele creme de leite, dá aquele toquezinho gourmezinho, né? Com certeza. Não é aquele arroz com salsicha ou feijão? Macarrão, gente. Macarrão com salsicha. Macarrão com salsicha. Macarrão com salsicha. Macarrão com ovo e salsicha. Aquele clássico, né? Automático, chamando. Meteu o creme de leitezinho, já deu outra cara. Já dá uma bossa nele. Já dá um... Já dá um... Só o tempo dele começar a ferver. Não tem problema. Tamo aqui pra isso. Ele começar a ferver aqui, começar a engrossar, a gente acrescenta a massa e finaliza o prato. Esse pene aqui, você cozinhou ele por quanto tempo pra ele ficar e ser al dente? Dá em torno de depois que a água tá fervendo, três minutos. Três minutos. Ah, é rapidinho. Ele já vai tá nessa consistência que ele tá aqui. E ele é bem tranquilo. Eu vou colocar no fogo mais uma vez, eu vou poder trabalhar bem a massa, pra que ela entranha o sabor, pra que todo o gosto entre por dentro do pene. E eu posso fazer essa receita em casa com macarrão, com fettuccine, com... Qualquer massa, né? Qualquer massa. Você tem uma massa disponível na tua dispensa lá, guardada, que não sabe o que vai fazer. Miojo. Miojão. Você pode tirar aquele... Tira aquele tempero que tem muito sódio. É. E faz esse que eu tô fazendo aqui pra vocês. Delícia. Isso aqui vai render mais ou menos quantas porções? Ah, isso aí vai dar umas três a quatro porções. Rende bastante. É uma coisa que vai... Vocês não tão vendo aqui, mas dá pra ver que o nosso amigo tem uma família grande. Dá pra ver. Não, ele só... Só sabe cozinhar pra muito. Cozinhar pra muita gente é o normal. Legal. Inclusive, eu tive até uma experiência que foi um dos chefes da... Olha aí. Da Olimpíada, né? A gente tá pra entrar pro livro dos recordes que vai ser... Foram chegar as primeiras 73 mil pessoas num dia. Então, a gente já tô com bastante experiência. Não era sozinho, era uma equipe muito grande, né? Claro. Mas... A gente já tem bastante experiência com comida pra muita gente. É muita gente. E um dia de competição ou foi pra atleta? Atleta, delegação, tudo o pessoal que tá envolvido no evento, só na Vila dos Atletas. Foi uma coisa bem... É gente pra caramba. Gente pra chuchu, como diz. Agora já pode aqui acrescentar o pênico. Já tá previamente aqui ao dente, pré-cozido, como você queira dizer. Isso. Olha. Esse próprio calor do molho vai dar esse restante do cozimento, né? Vai chegar o ponto que eu quero. Legal. É a grande jogada. Você vai comer a mesma massa, tá aquela massa toda espedaçada. É. Na verdade, você tá estragando o produto que você... Ou quando você bota o garfo, ela se abre toda e não consegue comer, né? Isso. Tá parecendo um tubo de PVC, não é a nossa ideia. É. Que bom. Melhor. Olha, gente. Vou deixar aqui que ele vai ferver mais um pouquinho. O parmesão a gente deixa pra jogar no final. Ralar por cima quando a massa estiver bem quente ali no prato. Ô, Jesus. Que coisa difícil essa aí, né? Olha aí, gente. Não tem segredo. Qualquer um faz, né? Bem tranquilo. Lanchando a madrugada. A minha ideia de culinária é essa aqui. Fazer uma coisa simples que todos possam fazer, né? Porque a comida é isso aqui. É você fazer amigos, conversar, compartilhar e cada um. Momentos ao redor do fogão, né? Uma das coisas mais antigas do planeta que é o ato de se alimentar, né? Vem cá, Leonardo. Como é que tu descobriu aí a paixão pela cozinha? Eu comecei no exército, né? Aí eu não tinha profissão, não sabia nada da vida. Aí pintou uma vaga pra fazer um curso, né? Porque não era gastronomia, era culinária, né? Ainda não era? É. Na verdade, a cozinha naquela época era como subemprego, na verdade, né? Hoje glamorizaram bastante a coisa, mas quando eu comecei já era... Não é que eu seja velho, é que eu comecei novo, entendeu? Claro. Aí eu fiz o curso e comecei por lá e de lá já rodei vários restaurantes, já ganhei alguns prêmios. Tenho feito algumas... Tenho feito um bom trabalho, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, pela necessidade, conheceu, mas se apaixonou, né? Conheci, me apaixonei e tô até hoje. É o que eu sei fazer. Legal. Aqui ela já tá praticamente pronta. Se já quiser servir, pode ficar à vontade. Precisa reduzir, não? Se quiser deixar mais um tempinho de redução... É melhor? Seria ótimo, seria ótimo pra poder fazer um... Então, beleza. Então, vou fazer o seguinte, Leonardo. Eu vou voltar lá pra sala enquanto esse molho aí ficar no ponto, porque... Bem encorpado. Já que a gente pode esperar pra ficar o melhor... Com certeza. O melhor desempenho, a gente espera, não tem problema nenhum. Eu vou voltar lá no bate-papo e daqui a pouco a gente volta pra mostrar... Esse panic, meu Deus, se vocês estivessem sentindo o cheiro... Meninas, vocês sentiram o cheiro desse panic? Muito bom. Ainda bem que ele só sabe fazer comida pra muitos, olha só. Ai, Jesus, olha isso aí. Meninas, a gente tem no último bloco falando, descobrindo um pouco, né? Sobre o que é ser inseguro e coisas que podem ser confundidas ou que caminham juntas pra se tornar uma bola de neve, digamos assim. Mas o que eu queria perguntar pra vocês é... A pessoa nasce insegura? É uma coisa genética? É uma coisa biológica? Ou é alguma coisa que o estresse impõe? Ou uma família impõe? Como é que funciona esse diagnóstico? Acredito que esteja relacionado um pouco com o contexto. É claro que a gente vem com um traço de personalidade. Algumas pessoas são mais introspectivas, né? Outras pessoas são mais extrovertidas. O extrovertido acaba ampliando um pouco mais o seu mundo social, né? Possibilitando desenvolver essa habilidade de se sentir mais seguros de estar convivendo com outras pessoas, conversando, se expondo. Mas eu acredito que o contexto familiar influencia muito também. Crianças que são muito isoladas, não tem oportunidade de experimentar conhecer outras crianças, interagir socialmente, isso acaba não desenvolvendo essa habilidade, né? De tomada de decisão, de autonomia. Tem se tornado mais comum, né? Isso, isso tudo influencia, né? Crianças que também são muito super protegidas. Aquela mãe ou aquele pai que não permite que aquela criança também experimente, conheça novas experiências, assim também vai estar impedindo e colaborando futuramente para a insegurança daquela pessoa. Quando essa criança também, acaba que ela vai se desenvolvendo ao longo da vida e os pais não têm essa questão de oferecer as ferramentas necessárias, não sabem como agir em determinados momentos, né? Para estar fazendo com que essa criança desenvolva de uma melhor maneira. E daí acontece que na fase adulta ela não sabe lidar com algumas questões, tem insegurança para outras. Então, tem essa questão também, né? Na fase, na infância ainda, a gente colaborar, a gente tentar auxiliar essa criança para que ela... Ajudar ela, né? Expor ela. Exatamente. E tem a questão também do exemplo, né? Como a Lívia colocou também. A criança aprende muito através do exemplo. Então, os pais também são esse primeiro modelo, né? Do que vai ser. Se são pais que são inseguros, provavelmente essa criança também vai ser. E a gente tem que tentar exercitar, mudar essas crenças, né? Que a gente alimenta durante a vida, que são limitantes, né? Coisas que às vezes alguém coloca e a gente acredita naquilo fielmente. É. Aquilo se torna a verdade, né? É. E não deixar que aquilo te limite. Que você pare e pense, não, será que é isso mesmo? Será que eu posso mudar isso? Eu sou dessa forma? A gente se perguntar e exercitar isso. Eu lembrei agora, vocês estavam falando isso, de algumas situações. Uma, quando a pessoa não é às vezes até tão extrovertida e tudo, mas mascaram algumas coisas tentando ser extrovertida. E a outra é quando traumas, abusos, a pessoa às vezes não tinha nenhum tipo de problema, mas situações da vida causaram isso e desencadearam uma série de coisas, né? É possível, é provado que tem essa relação ou não? É até bacana você estar falando isso, que você me lembrou que existem alguns mecanismos que são gerados pela pessoa insegura. E um dos mecanismos é o mecanismo de compensação. Então, aquela pessoa que é muito extrovertida, tenta passar uma imagem, às vezes muito autoritária, né? Que está sempre, né? À frente, né? Exatamente, à frente. E isso é também uma característica possível de uma pessoa que, na verdade, é insegura. Por dentro, né? Então, ela tenta compensar aquilo de alguma forma. Eu queria fazer uma pergunta. Por favor! Claro! Assim, eu sou insegura para falar, mas para cantar eu não sou. Eu queria saber o que acontece. Por quê, né? O que eu faço para mudar isso também? É, pode ser alguma característica sua, né? Ser um pouco mais tímida, um pouco mais reservada, mas nada que você consiga, que te paralise, né? Você pode tentar melhorar isso em algum aspecto. O legal é você já ter percebido que isso, né? É algo que você precisa melhorar. Então, aí é bacana você tentar desenvolver isso. Falando um pouco mais, você já tomou iniciativa. E com certeza, ela reconhece que quando ela canta, ela canta bem. Então, isso traz segurança para ela. Por isso que para ela, cantar é muito fácil. Eu que não sou psicóloga, não sou nada, sou só mãe. Mas eu achei interessante quando tu disse, olha, eu não gosto de falar, mas eu gosto de cantar. Mas meio caminho para falar já é cantar, entendeu? Isso, é. Então, eu acho que já está meio caminho andado aí. Ainda tomou a iniciativa. A gente sabe que um bate-papo numa sala é uma coisa. Agora, a gente está em frente de câmeras na televisão e tomar essa iniciativa. E, às vezes, eu tomo isso por mim. E, às vezes, as pessoas chegam para mim, pô, Tereza, está muito legal o programa que está. E, na mesma hora, eu falo, ai, Jesus, que vergonha. Não sou... Sabe? E a gente tenta se diminuir. Mas o que eu estou dizendo para ti é, poxa, tu tomou uma atitude boa. Na hora que a gente exaltou isso, se tu for que nem eu, tu deve estar pensando, não, mas eu não, eu sou isso, eu sou aquilo. Sabe uma atitude também que ela destacou aqui agora nesse momento? É expor isso sem ter vergonha. Primeiro passo, né? É o primeiro passo. Você dialogar com alguém que você confie, que você se sinta bem, para expor essa insegurança. Porque você vai redimensionando o seu olhar sobre aquela sua insegurança. Que, com certeza, a partir do momento que ela passar a olhar as qualidades, os pontos que ela tem forte no momento que ela canta e levar isso para a vida dela, ela também vai fluir com mais facilidade na hora de dialogar com outras pessoas também. Legal, legal. Eu quero voltar ainda, de novo, para aquela pergunta que eu fiz. ela falou um pouco sobre mecanismos de compensação, né? Eu queria perguntar para a Carla, então, sobre o outro aspecto, que é quando a pessoa nunca teve essas patologias, ansiedades, medos, fobias, mas que alguma situação da vida desencadeou isso nela, né? Como é que isso funciona? Por que que acontece isso? E como, então, fazer? Às vezes, você estava falando, assim, dessa questão, né? Às vezes, tem pessoas que gostam de se autoafirmar. Quem não conhece alguém ou já conheceu, né? Que gosta de contar vantagem, fala algumas coisas que você sabe em alguns momentos que não são verdades. Sim. E aí você percebe que por trás daquilo tem alguma coisa, né? Ou foi alguém que na infância não teve ali um crescimento, um ambiente familiar, uma base sólida, segura, não recebeu palavras de encorajamento e isso acabou influenciando. Ou que durante realmente o crescimento, a vida adulta até, recebeu palavras e levou aquilo como verdade absoluta. Não soube lidar com aquela situação. Ou até se acomodou com aquilo, né? Isso. Tornou-se confortável e com aquilo se acostumou, né? É, porque tem essa questão, né? De quando a gente tem algum medo, alguma questão, como por exemplo essa que ela colocou de não conseguir falar, aquilo no geral paralisa a gente. E a gente tem que tentar enfrentar isso. Que se a gente não enfrenta, a gente não sai da zona de conforto. Nunca. É muito mais confortável estar aqui e não enfrentar do que enfrentar. Sendo que o prejuízo é muito maior pra quem não enfrenta. Porque é o que eu deixo de ganhar, né? O que você acontece quando você enfrenta, as consequências pode ser que você erre, você perceba que alguma coisa deu errado, mas você vai ter experiência pros próximos. E daí tem mais chances de você acertar. E quando você nem tenta, a tendência é que nada aconteça e vou continuar aqui na minha zona de conforto, não vou sair disso. É, não é fácil não. O negócio é um pouquinho mais complexo do que parece. É. Em casos de abusos, de assaltos, de... São coisas que acabam que desencadeiam reações que a gente até não imagina. não só nas pessoas. Eu imagino que até na gente se passássemos por uma situação dessa. Isso pode criar um quadro de segurança que antes eu olhava pra aquela pessoa e dizia, não, aquela pessoa é super segura de si, nunca vai ter um problema, nunca vai ter isso. Vai saber enfrentar a vida assim e coisas assim, gatilhos que podem desencadear. A memória do medo, ela tem um conteúdo emocional muito intenso. A partir do momento que a pessoa passa por aquela experiência traumática, aquela memória é gerada e aquilo ali permanece com aquela pessoa. A questão é como ela enfrenta isso, como ela vai lidar com outras situações que ela vai ter que dar continuidade à vida dela. Legal. Um assalto, por exemplo, saí de casa e fui assaltado. Eu não posso pegar e me fechar dentro de casa. Eu vou ter que ter a consciência racional de que eu vou ter que continuar a seguir meu caminho. Então, o que a pessoa tem que começar a fazer? Começar a avaliar de maneira racional, né, se ela não tá generalizando. Porque às vezes você acaba generalizando, vai acontecer de novo, vou passar por aquilo de novo, então ela paralisa. Todo mundo é uma ameaça, né? Isso, tudo acaba entendendo como uma ameaça. Numa situação como essa, assim, de assaltos, de abusos, às vezes até de morte de alguém próximo, que a gente acaba criando um negócio. Até quando? Porque a gente sabe que quando a gente passa por uma situação, existe aquele tempo que a gente tem que incubar a situação pra poder digerir aquilo e seguir. Mas a partir de quando, então, essa digestão já deveria ter sido feita e não foi e a gente continua remoendo uma coisa que não precisaria. É quando a continuidade, né, é intensa e duradoura daquelas sensações que são desagradáveis, que geram medo e insegurança. Analisar o tempo. Se aquilo tá durando muito tempo, é sinal de que tem alguma coisa que precisa ser investigada. É, não tem como a gente mensurar, né? Um tempo, exatamente, porque varia muito de pessoa pra pessoa. Mas, realmente, é observar as consequências daquilo, né? Qual o prejuízo que isso tá causando? Legal, legal. Eu vou chamar um break agora e já já a gente volta com mais bate-papo, com mais música. Daqui a pouco a gente ainda vai experimentar o nosso PN. Tem muito espaço feminino aí ainda. Pega uma água que já já a gente volta. Voltamos com o Espaço Feminino, hoje falando sobre a insegurança e suas consequências. E se você ligou sua TV agora, eu sou Tereza Gomes. E conversando aqui comigo eu tenho Lívia Dias, Carla Araújo, Magali, que também tá na música. E aprendemos a fazer, e daqui a pouco eu vou experimentar, com meu amigo Leonardo Fernandes, PN ao molho de queijo, bacon e calabresa. Terminamos o último bloco conversando sobre, não só as coisas que podem... A gente traz assim da vida que são expectativas, que são pensamentos, mas outras coisas também que acontecem durante a vida que podem gerar esses quadros de insegurança. Ou seja, além daquilo que a gente já traz na nossa carga, na nossa cabeça, que a gente mesmo fantasia, existem também, infelizmente, hoje na nossa sociedade, outras coisas que podem engatilhar quadros de insegurança. A gente pode, por exemplo, não sei se diagnosticar, nem afirmar como sendo uma pessoa insegura. Uma coisa que eu tenho visto muito, hoje em dia, é que aquela pessoa que na internet é o super-homem e não consegue trocar duas palavras, assim, de frente com uma pessoa? É, acaba que assim, na internet tem muito essa questão, né, das pessoas tentarem passar uma impressão, tentar passar algo que de fato não é, né? Tem aquela... tem todo o... como se fosse um mundo de fantasia por trás daquilo, de querer se autoafirmar, tudo isso, e porque tem ali pessoas dando curtidas e tudo mais, e ela já tem ali um reforço positivo. Opa, curtiu minha foto, legal. Massagem de ego, né? É, e às vezes ali no cara a cara, isso não é tão assim, essa pessoa não é tão espontânea, ela não é tão articulada, não tem tanta coisa ali pra falar. Ou ali se descobre que muita coisa que foi dita na internet são inverdades, né? Exatamente. É uma forma de valorizar e a pessoa sentir um pouco com a sua autoestima melhor, né? Ela produzir imagens, às vezes até bastante excessivas, pra poder obter, né, um reconhecimento, obter um engrandecimento, através de elogios, de curtidas, enfim. É, não é fácil não. Já que a gente falou muito nesses primeiros dois blocos sobre identificação, sintomas, a gente tem que, não pode deixar de falar sobre tratamento também, né? O que fazer, já que esses medos geram tantas coisas, medo de sair, medo de coisa, como é que a gente então enfrenta, se eu tenho alguém em casa que tá por isso, pra poder levar pra um tratamento, pra poder, primeiro, a pessoa aceitar e entender que está doente e depois conseguir, porque uma coisa é aceitar que tá doente que já é difícil, outra coisa é aceitar tratar, entendeu? Então, eu acho que isso aí dá muito pano pra manga. Com certeza. Como então fazer estratégias pra quem tá em casa assistindo, então, e sabe, e às vezes tá se identificando nesse assunto. Dentro da minha abordagem, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, inicialmente a gente trabalha o autoconhecimento. A gente faz com que aquele indivíduo elabore um pouco, consiga ter contato com o seu núcleo central de crenças. Consiga se enxergar, né? Com certeza existem percepções que estão desajustadas, desalinhadas e desadaptativas, causando sofrimento e uma resposta de comportamento inadequado. Legal. Então, a partir do momento que ela passa a conhecer onde, o que que tá associado àquele comportamento, que pensamentos estão regendo aquela mente, fazendo com que ela realmente continue repetindo ações que acabem reforçando aquela, a insegurança. Perfeito. Então, a gente trabalha estratégias, habilidades sociais e estimular um pouco também a autoestima, que é muito importante, porque a pessoa tem, às vezes, uma tendência a olhar só os seus pontos fracos. Ela se compara muito com as pessoas, né? Com o outro. E não consegue perceber os seus pontos fortes também, porque todo mundo tem. Claro, sim. Tem potenciais, mas essa pessoa especificamente insegura, ela pouco olha para isso. Ela olha mais para esse outro lado. E aí, acaba realmente sendo uma lente, né, nublada para ela, né? Ela não consegue perceber muito bem. Eu já vi caso, por exemplo, de gente que aceitou ir no médico, mas aceitou ir para conseguir provar para todo mundo que não estava, que todo mundo estava errado e que o certo era ela. Como faz, então, para a pessoa entender que é ela o problema? Nossa, é complicada a situação. Porque, realmente, assim, para a gente tratar de uma pessoa, para a gente cuidar de um caso como esse, é necessário que a pessoa perceba que ela precisa mudar alguma coisa. E busca ajuda, sim. Que ela busca ajuda. Ela tem que ter essa sinalização, a não ser quando trata-se de criança. Não. E aí, já começa o adulto, né? As pessoas que estão convivendo, começam a perceber que aquela criança está apresentando um comportamento desalinhado e não sadio. Legal, né? Mas o adulto em si, ele tem que procurar ajuda. Ele tem que analisar se ele está sofrendo, se tem conteúdo interno que está causando nele angústia, sofrimento, tristeza. Porque pode ser que ele tenha isso, né? E acho que não é o caso da insegurança, porque a insegurança sempre gera uma ansiedade, uma angústia, etc. Mas ela tem que ter essa noção de que isso não está me fazendo bem, né? Isso está me gerando alguma angústia, está me gerando algo ruim aqui e daí eu quero tratar isso. Só que é preciso realmente que a pessoa perceba e queira procurar essa ajuda, né? Essa insegurança pode causar alguma doença? O excesso da insegurança, ela pode gerar resultados de sintomas que a gente pode chamar de sintomas depressivos, né? Sintomas dentro do grupo da ansiedade. Tudo está alinhado. Assim, como a gente falou, né? Desde o início, a insegurança muitas vezes vem acompanhada disso também. E, às vezes, a insegurança acaba também gerando isso, né? Aquele indivíduo, por exemplo, que não tem encorajamento para se arriscar, para viver. O que acontece com ele? Ele passa a se esquivar, ele passa a se isolar. Então, aquilo causa um sofrimento. A gente precisa trocar, né? Nós somos seres sociáveis, precisamos interagir. Então, aquele indivíduo que se fecha naquele mundo, com certeza ele vai ter uma resposta de sofrimento, podendo até gerar um transtorno psíquico, sim. Fazer uma atividade física melhora? Melhora, melhora bastante. Porque a atividade física acaba também liberando alguns hormônios, né? Algumas substâncias importantes, né? Que é endorfina, serotonina e aquilo que traz um pouco de motivação para aquela pessoa. Bacana você falar isso e me lembrou de uma pergunta também. Essas doenças, patologias, eu não sei qual é a melhor palavra de dizer. A gente pode dizer que são o corpo deixando de produzir algum tipo de hormônio ou não? Em alguns casos também pode acontecer de ser um desequilíbrio hormonal. Por isso que em algumas situações também a gente orienta para que procure outro profissional para estar diagnosticando determinada ausência de algo para que aquilo seja suprido com algum medicamento ou algum outro tipo de tratamento. E daí pode acontecer, sim, de ter algum desequilíbrio ou algo do gênero. Porque isso causa assim, né? Eu acho que é todo um equilíbrio para o corpo humano funcionar. A mente e o corpo é uma unidade só. A gente não pode separar. Eu sempre acabo tendo esse olhar, né? A soma da mente e corpo como uma única instância. Então, a partir do momento que a sua mente não vai bem, o seu corpo vai reagir aquilo com certeza. Carla, então ela falou um pouco sobre a abordagem dela de tratamentos e conhecimento. Como é que tu faz? É, então, eu sou psicanalista também. A minha abordagem, ela parte mais de lá de trás. Então, é bacana também para esses casos, que como a insegurança geralmente está ligada a algo que já aconteceu, da gente tentar buscar o que é, né? O que é esse algo que aconteceu? O que é que você acredita que causou esse fato e isso que está acontecendo hoje? Então, aí a gente tenta tratar, a gente tenta lidar com essa situação que aconteceu lá atrás para que isso seja ressignificado, né? Tem uma ressignificação que a pessoa aprenda a lidar com aquela determinada coisa que aconteceu. Eu acho bacana dizer em N programas. Eu já falei isso aqui. Eu não sei se é algum programa que vocês estavam, mas eu não canso de repetir que a gente tem que entender que ansiedade, doenças da mente são doenças como qualquer outra que temos no nosso corpo. A gente existe, não sei por que ainda, até hoje, um preconceito muito grande quando se trata de coração, assim, não cardíaco, mas coisas que mexem com as nossas emoções, com a nossa mente, que a gente não gosta de ir ou não investiga. Eu não sei porque hoje, por exemplo, todo mês fazemos um check-up do corpo, mas ninguém faz um exame da mente, do cérebro, sabe? A gente só vê coisas e entender que assim como temos, às vezes, diabetes, assim como temos, às vezes, pressão alta, assim como temos, às vezes, uma gripe, um resfriado, é a mesma coisa, lidar como se fosse a mesma coisa e dar a mesma importância ao tratamento, né? Com certeza. Porque, às vezes, o tratamento é só conversa, não desmereça a conversa, porque a conversa é muito importante, às vezes, na cabeça o problema tem esse tamanho, falando tem esse tamanho, mas, às vezes, a conversa sozinha não funciona, precisa de remédios, como na diabetes, reduzir a ingestão de açúcar somente não funciona, tem que tomar um remédio, é a mesma coisa, mas também precisa da mesma... E elas podem falar mais do que eu, né? Porque, enfim... Eu li um texto que, há um tempo atrás, que falava exatamente o que você está comentando aí, que a gente cuida do corpo, cuida da saúde, vai no cardiologista e a gente esquece do que a gente tem de mais precioso, que é a nossa mente, né? Então, é meio que o que você estava falando aí. Às vezes, tem esse preconceito também de que, ah, não, eu vou só... Só vai no psicólogo quem tem algum problema mental, alguma doença mental, alguma coisa séria. E, no entanto, não é, né? Tem pessoas que procuram o psicólogo para a questão de autoconhecimento, que percebem que tem alguma coisinha ali que incomoda e, poxa, será que isso... Geralmente, sim, né? Isso alavanca e traz outras coisas no caminho. Então, é legal também você reconhecer que você precisa mudar algo dentro de você e por que não procurar ajuda para isso, né? Se você não está sabendo ali lidar... Você não é alienígena, o médico não é alienígena, né? É que a gente carrega ainda um pouco desse estigma, né? Acho que seria até pauta para outro programa, mas a gente tem o mito da loucura, que a gente ainda carrega como um tabu, né? A gente ainda associa muito tudo que está relacionado à mente e uma possível vulnerabilidade à loucura, a estar perdendo o controle da sua razão e isso causa muito pânico, né? Causa muito medo e, muitas vezes, resistência. Ainda bem que a gente já está conseguindo evoluir nesse aspecto, melhorando a percepção em relação a isso e as pessoas realmente estão cada vez mais buscando ajuda, não se fechando com seus problemas. Por isso mesmo que, vezes e vezes eu repito isso, porque tem que se cuidar, entendeu? Sim. Hoje em dia não existe mais idade. A gente antes associava também problemas mentais à idade mais avançada e, hoje em dia, com a velocidade e excesso de informação, de coisas, isso não tem mais idade, né? Hoje em dia a gente vê qualquer idade aí, está sujeito, mas é um tipo de coisa que a gente não tem que... Não precisa, não é só não tem. Não precisa sofrer sozinho e não precisa deixar agravar. A gente não precisa deixar a diabetes cegar a gente. A gente não precisa deixar uma fobia, uma insegurança parar a gente, entendeu? Existe, se não existisse tratamento, se o tratamento fosse caríssimo, inacessível, ainda ainda, mas hoje em dia não, né? É verdade. É... E outra coisa, a gente tem que entender que, assim como eu já falei, pressão alta e diabetes são tratamentos a longo prazo, que, às vezes, esses são tratamentos também que não são coisas curtas, que, às vezes, uma sessão resolva, né? Um bate-papo. É... A gente tem que entender que é uma coisa... Se não demorou, se, às vezes, demorou uma vida para você se tornar tão inseguro, não vai ser uma sessão que vai resolver, né? Sim, exatamente. Porque você tem que, primeiro, descobrir essas crenças que estão gerenciando aquele comportamento daquela pessoa. E, para descobrir essas crenças, essas crenças que a gente chama de crenças nucleares, a gente precisa investigar. A gente precisa elaborar esse autoconhecimento interno para poder manifestar o conhecimento e começar a criar mecanismos para librar isso, né? E acho que é importante, sim. É, acho que esse é o ponto principal, né? A gente aceitar que aquilo ali existe e partir para o outro ponto. Não focar só no problema, mas na solução. O que de fato pode fazer? Antes de eu perguntar sobre prevenção, o que a gente pode fazer, então, nessa sociedade maluca que a gente está vivendo para tentar prevenir? Eu vou fazer uma pergunta, assim, de curiosidade minha mesmo. Nada a ver com o assunto. Por que que psicólogo não pode atender amigo? Aí vai ter várias explicações da minha psicanalista. Tem a questão da imparcialidade. A gente não vai ser tão neutra assim, né? Quando você é amigo, né? Você acaba dando sua opinião. A gente acaba tendo já os conceitos pré-formados daquela pessoa. E isso vai acabar causando uma dificuldade de eu acessar algumas coisas. Legal, legal. Atrapalha um pouquinho, sim. Respondido isso, então, voltando à pergunta, então, o que fazer? Coisas práticas até que a gente possa aprender em casa. Tipo assim, olha, de vez em quando você precisa descansar. Você precisa tirar férias. Você precisa fazer... Sei lá. Vocês vão saber dizer mais do que eu. O que que a gente pode fazer, então, para tentar prevenir? Tentar oxigenar mais aí e acertar as ideias de vez em quando? Primeiro ponto. O que que está permeando os pensamentos daquela pessoa? Legal. É relacionado à autoestima? Então, o que que você pode fazer? Foi o que ela falou. Uma atividade física vai melhorar a sua autoimagem. Você vai melhorar a sua percepção. Tudo que está alinhado, que está associado à insegurança. Que tem que ser analisado. Uma dica que eu dou, que eu acho que dá para ser utilizado diariamente, é você conseguir nomear uma qualidade que você tem. Às vezes, a gente não para para pensar nisso em qualquer dia da semana. A gente para para só analisar os pontos que a gente falhou, que a gente... Aquela hora que tu deita na cama até pegando o sono, né? A gente, às vezes, acaba fortalecendo o nosso eu autocrítico, que é importante, mas não pode ser exagerado. Então, vamos fazer o contrário? Vamos dar um pouquinho mais de atenção àquilo que você tem como força. Enumere uma qualidade por dia. Faça isso como uma atividade para desenvolver a sua segurança e começar a perceber realmente que todos nós temos pontos bacanas e pontos fortes. Legal, legal. Antes de eu passar para a Carla, eu vou chamar um break e já já a gente volta com mais Espaço Feminino. Voltamos com o Espaço Feminino agora da cozinha para você ter uma noção. Quando a gente falou em redução do creme de leite aqui, já está outra história. Agora já está bem corpado, agora está pronto para servir. Então, enquanto você serve, porque todo mundo aqui quis experimentar, eu vou voltar ali para a Carla, porque a gente deixou em aberto ali no último bloco coisas práticas que a gente pode fazer para prevenir aí a ansiedade. Pode servir. Pode. É, tem essa questão de hoje em dia também o mundo é tão competitivo, né? A gente vive num mundo tão acelerado. Acho que a gente aprender a lidar realmente com tudo que está ao nosso redor, os mecanismos que acontecem. E a gente aprendendo, né? Um exercício mesmo com cada coisa que acontece, como a gente pode lidar com as situações para que a gente tente realmente gerar menos insegurança, ficar menos ansioso para determinadas questões, né? É, eu acho que eu posso dizer aí para você que está em casa, para de se cobrar tanto. É, também. Pare de esperar tanto de você. Tente ver a vida pelo lado bom. O copo não está sempre meio vazio. Para de se comparar. É, meio cheio. É. Então, te dá um desconto de vez em quando, sabe? Se permitir um pouco mais. E já que a gente está com uma massa aqui, de vez em quando come um bom carboidrato, meu filho, que ajuda que só, né? É, e eu queria deixar então um espaço aí para vocês darem considerações finais. Você falou também da questão de, ah, às vezes a pessoa já está trabalhando há anos sem tirar férias, né? Isso também, às vezes, já é um motivo que causa um estresse grande. A pessoa não consegue mais lidar com algumas situações porque já está com aquilo ali tão, né, tão por aqui que não tem como. Uma hora aquilo acaba explodindo. O corpo pede, né? É. Procure também a invalidar aqueles pensamentos muito negativos, autocríticos. Legal. Questione. Existe outra possibilidade de eu pensar sobre isso? Sobre eu perceber isso, essa informação, isso que estou pensando? Tentar encontrar uma resposta mais saudável. Perfeito. Acho que isso ajuda bastante também. Gente, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui. Lívia, Carla, Leonardo, Magali. Foi um prazer receber vocês aqui no Espaço Feminino. A porta está sempre aberta para vocês. A porta está sempre aberta para você que está em casa. Lembrando que o Espaço Feminino está no ar de segunda, sexta, às 16h. A gente sempre está aqui. Faça sol ou faça chuva por causa de você. E a gente só vai parar de transmitir Jesus quando a trombeta soar e o Senhor chamar a gente para o céu. A gente vai terminando o Espaço Feminino por aqui com música. Minha família do CD Feliz de Vez, ela canta, a gente experimenta. Daqui a pouco tem o teu. E até o próximo Espaço Feminino. Tchau. 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 um câncer.